Para tomar uma garrafa de água, para vocês também se levantarem do banco e encostarem um bocadinho a barriguinha aí ao balcão, a formação de festas agradece, e vamos lançar mais uma e para eu mandar um bocadinho intervalo a seguir. É a escovinha. E depois não fugir dos vossos lugares porque aí depois na segunda parte a gente depois tem aí uma surpresa para vocês, não é para vos dar nada, para não ter certeza. E depois não fugir dos vossos lugares porque aí depois não fugir dos vossos lugares A Molda da Chhab�inha não tem nada a saber, ela vai cagar um pé no ar e outro no chão a bater, e outro no chão a bater, e outro no chão a bater, e outro no chão a bater. Esta moda da escurrilha não tem nada que saber Chamar-se ao meu bigode, coleiro dos parceiros Toma chama a tua boca, ganha ao lado dos meus beijos Chamar-se ao meu bigode, coleiro dos parceiros Toma chama a tua boca, ganha ao lado dos meus beijos Esta moda da escurrilha não tem nada que saber Quem é andar de pé no ar e outro mochão a bater E outro mochão a bater, e outro mochão a bater Esta moda da escurrilha não tem nada que saber